Fala galera, beleza? Antes de começar o vídeo, um recado muito rápido, mas muito top Isso mesmo, estou confirmado na Brasil Game Show deste ano, novamente, não perco nenhuma É isso mesmo, BGS 10, a maior edição de Brasil Game Show da história, rapaziada Vai acontecer dos dias 11 a 15 de outubro, aqui em São Paulo, no Expo Center Norte, galera Pra você saber mais e comprar o seu ingresso, é www.brasilgameshow.com.br E tem uma outra notícia muito bacana, que vocês vão poder me encontrar lá, eu estou confirmado todos os dias E no dia 15, eu vou estar das 2 às 3 da tarde, lá no Meet & Greeting do Brasil Game Show Dando autógrafo, tirando foto, conversando com a galera Então vem conversar comigo, vem trocar uma ideia, lá na Brasil Game Show Eu não vejo a hora, te vejo lá E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje vou jogar aí, vou montar aí o deck dos funkeiros É o deck do funk aqui no Clash Royale, galera Então, vamos lá, vamos parar de conversa e vamos mostrar pra vocês Este é o deck do funk Eu não quero ver nada do que vai acontecer, porque vai ser uma doideira, rapaziada Bom, é o seguinte galera, vamos lá, eu vou explicar o porquê Primeiro, a primeira carta ali é o Goblin com Dardo O Goblin com Dardo é óbvio que seria o MC Fiote Pela sua flauta, né rapaziada A segunda carta aqui no deck é o Príncipe, galera E o Príncipe nada mais, nada menos do que por conta do bigode Seria o MC Livinho A outra carta que eu escolhi aqui também foi o Esqueleto Gigante, galera E é óbvio que seria em homenagem a Bombona, o Homem Bomba O MC Zack e o MC Jerry, galera A quarta carta aqui que vocês estão vendo é o Goblin Lanceiro E cara, não tem como não ser outro Não tem como ser outro É exatamente isso MC Bin Laden, olha esse rosto, galera Tá olhando pra mim ou ela tá se arrumando na minha lente rubi Eu gostei dela, mas não vou dar moral A outra carta, a quinta carta do meu deck é o Mega Cavaleiro E o Mega Cavaleiro é o Mestre da Sarrada Então ele é o MC Crash A outra carta é óbvio que seria o Foguetão E o Foguetão é representado por quem? MC Kevinho A penúltima carta desse deck é uma menininha É uma menininha, é a princesa do jogo É aquela que domina, aquela que comanda E nada melhor do que ser a Dani Russo A melhor do baile E pra finalizar, uma dupla Eu queria colocar essa dupla E achei aí que seria muito agradável Colocar essa dupla Com os Bárbaros de Elite Os Bárbaros de Elite Que são uma dupla muito zica E é óbvio MC Lan e MC WM É óbvio que seria uma dupla muito zica Então é isso galera Já apresentado Todo mundo aí Todo mundo já sabe quem é quem no deck Agora é a hora de batalhar Vai dar merda Vai dar merda Mas beleza Vamos lá Vamos aqui Vamos abrir um desafio Vamos abrir um desafio Pra ser mais justo É óbvio que eu vou no desafio clássico Porque mano Ninguém aí quer gastar gema à toa E é óbvio que aqui é mais justo Porque aí fica nivelado Todo mundo no mesmo nível Se o cara for bom Ele vai ganhar de mim A chance é muito grande De ganhar de mim Então vamos lá Vamos batalhar aqui Com o deck dos funkeiros Partiu Foi Tô aqui no meu iPad No meu suporte Vamos lá Vamos brincar aqui agora Felipe do clã Suidrold Vamos lá Vamos lá Vou tentar lembrar os nomes das cartas E ir colocando aí conforme a gente Vamos colocar aqui ó O MC Fioti lá na ponte Pra poder ver se a gente dá um danozinho Vamos deixar a nossa Dani Russo aqui atrás A princesinha E vamos ver o que a gente consegue Colocar aqui o Bin Laden Pra dar uma segurada de leve Meu Deus E vamos colocar aqui ó Na frente Aproveitando que ele gastou o elixir O O A dupla Eita danado Agora ferrou hein Agora ferrou Ele me complica Ah É Tá Pode ser que ainda dê um dano Beleza O Lan E o WM vai bater um pouquinho Ali não vai bater muito É óbvio E eu acho que eu me ferrei Sabe por quê Porque eu não tenho nada Pra defender aéreo Agora Nossa Complicou mesmo Ele colocou balão Agora é tudo ou nada Manos Agora é tudo ou nada Manos Agora é tudo ou nada Não tem o que fazer Ele tá gastando tudo Pra derrubar minha torre lá Eu vou colocar tudo Na torre principal dele Mano Ah Mano Não deu Não deu Não deu Realmente muito difícil Esse deck dos funkeiros Vamos mais uma Vamos mais uma Acho que dá tempo Vamos lá Vamos lá Vamos ver mais uma aqui Então vamos lá galera Vamos para a segunda partida Tentar uma coisa um pouco melhor Né Essa deu muita zica Porque só veio tropas aéreas Mano O cara tinha um deck aéreo Balão e o caramba Aí não dava né Aí não dava Não tinha nem como montar Algo muito Eu fiz o possível galera Eu fiz o possível Bom vamos lá Vamos tentar aqui Contra o Level 1 Level 1 Acho que é isso HR Transportes Vamos lá Ele colocou ali um esqueleto Espírito de gelo Vamos colocar aqui atrás O nosso Esqueleto gigante O nosso MC Zack E o Jerry Para poder fazer Esse homem bomba Né mano Vamos lá Vamos colocar aqui Umas tropas Atrás Opa 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 Beleza Beleza Vamos colocar aqui Algumas coisinhas Colocar aqui atrás Ah Ele tem Ele tem Ah é deck bait É deck bait Galera é deck bait Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos tentar destruir Essa torre inferno Para abrir caminho Né mano Isso aí Isso aí Isso aí Boa Show de bola Show de bola Show de bola Gostei Boa Mago cavaleiro Cai Pau Boa Beleza Show de bola Conseguimos Mandar um Ai Deu ruim Deu ruim Galera Deu ruim Deu ruim Tá beleza Tá beleza Tá beleza É beleza nada Não tá beleza não Tá Deu ruim Deu ruim Mas vamos tentar fazer alguma coisa diferente aqui Vamos fazer o seguinte Vamos de dois lados Ele tá com 1 minuto e 42 Vamos ver Vamos ver 1 minuto e 42 Coloquei aqui o esqueleto gigante E vamos ver se a gente consegue colocar Do outro lado alguma coisa também Para a gente fazer alguma zoeira danada Vamos lá Ele jogou o espírito de gelo Para forçar alguma coisa Deixei Colocar aqui atrás Meu Meu goblin com um dardo E o cabelo foguetão ali Ai 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 Bom Beleza 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 Foi arrojado No mínimo arrojado que eu fiz Gastei um elixir danado Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Destruiu ali o espírito de gelo Agora vai na princesa Mais uma E já era Foi Beleza Agora Vamos tentar fazer algumas doideiras Eu quero fazer um combo Eu quero fazer um combo Vamos lá Vamos lá Vamos de príncipe aqui Vamos ver se ele vai conseguir Montar Opa Opa Boa Beleza Tá Beleza Coloquei aqui o mago O mago não O mega cavaleiro E vamos ver se a gente consegue finalizar Com o goblin com um dardo Com o goblin com um dardo Ai Ai Não pode morrer não Não pode morrer não Boa 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 Beleza 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 Ai Matou quase Matou quase Tá bom Beleza É Não tá muito agradável não Não tá muito agradável não Vou falar a verdade Vamos colocar aqui nossos goblins lanceiros aqui Ai Ai Matou 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 Não deixa não Não deixa não Beleza Tá Agora vai ser o seguinte Mega cavaleiro Goblin com um dardo Princesa atrás E vamos tentar ver se a gente consegue agora chegar na torre dele Vamos lá E agora eu vou usar meus bárbaros de elite aqui atrás do mega cavaleiro Será que dá tempo? Será que dá tempo? Chegar lá? Será que dá tempo? Se eu colocar Se chegar lá vai dar bom Se chegar lá vai dar bom Se chegar lá vai dar bom E deu bom Fechamos galera Show de bola Manos Show de bola Conseguimos ganhar essa aqui Perdemos uma Ganhamos outra Com o deck Dos funkeiros O cara vacilou Vacilou Tem que tomar né rapaziada E é muito complicado Defender um deck maluco Né manos Mas é isso Deu bom Vocês viram aqui Uma derrota Uma vitória Tá valendo Então é isso Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal Porque é o seguinte Se você quer um deck diferente Já comenta aqui embaixo Qual o deck Deck dos jogadores Deck dos cantores Manda aqui Que eu faço aqui No canal Bruno Clash Então é isso rapaziada Espero que tenham curtido Deixa o seu like Se inscreve no canal É nóis Um abraço Fui